Essa é a D1 Pro de 20 watts da X-Tool, a minha nova cortadora a laser, que agora vai fazer parte do grupo de ferramentas que nós temos aqui. Com toda certeza vai expandir as possibilidades de projetos que a gente desenvolve aqui no canal. Como toda nova ferramenta que chega por aqui, eu gosto de apresentar para vocês, para que vocês entendam aí quais são as possibilidades do que a gente tem para fazer agora. E claro, comente e claro, coloque aqui nos comentários dicas de projetos, sugestões de projetos que você quer me ver fazendo com essa nova máquina agora. Nessa máquina aqui a gente vai conseguir expandir as possibilidades de projeto, porque além agora de usar a nossa impressora 3D para fazer peças tridimensionais, a gente consegue usar essa máquina aqui para fazer recortes em diferentes materiais, como acrílico, madeira, papel, papelão, tecido, e gravação de imagens e desenhos em todos esses tipos de materiais também. Esse é um vídeo para registrar e relatar para vocês como que está sendo esse meu primeiro contato com a máquina. Desde o momento de montagem, que inclusive eu fiz essa montagem em live junto com vocês. E uma das coisas que me surpreendeu logo de cara foi realmente a facilidade de seguir o tutorial e fazer essa montagem. Eu segui o tutorial tanto que vem junto com a máquina, um tutorial em texto cheio de imagens, quanto um tutorial em vídeo. Eu fui acompanhando os dois lugares ali para saber certinho quais todas as peças que eu precisava usar, aonde que encaixava cada coisa. Sinceramente eu estava me preparando para ser um momento bem complexo, assim. Eu já tinha separado duas lives para a gente fazer essa montagem juntos e assim, gente. Sinceramente eu passei bastante perrengue para montar a minha impressora 3D. Eu achei que com a máquina corte a laser ia ser quase que a mesma coisa, principalmente porque é uma máquina muito maior. Inclusive eu estava muito apreensiva, principalmente sobre o ajuste das correias, para saber se eu iria conseguir realmente fazer o ajuste certinho. Mas junto com a máquina, olha só que legal. Vem uma ferramenta que ajuda a fazer a medição da correia. Inclusive essa mesma ferramenta aqui eu posso bater ali nas correias com uma certa frequência para ver se está tudo certo, se a máquina está ajustada. A Deumpro é uma máquina que encaixa muito no estilo de trabalho que a gente tem por aqui. Ela é uma máquina toda modular, então a gente consegue com o tempo ir colocando novos acessórios que a gente vai construindo na própria máquina ou na impressora 3D. Ou até comprando novos frames para deixar a máquina maior ou para expandir as possibilidades de corte e gravação com essa máquina. Conforme o tempo vai passando, conforme a máquina vai se ajustando aqui ao nosso ambiente de trabalho, com toda certeza vocês vão me ver aí colocando alguns acessórios nela. Inclusive já tem um dos acessórios que eu estou em conversa já com o pessoal da live e a gente já vai começar a fazer, que é um acessório para conectar em cima da máquina, para fazer a sucção da fumaça e dos gases ali no momento do recorte e jogar esses gases para a janela. Até o momento eu já fiz bastante testes em papelão, mas eu ainda não desenvolvi muita coisa elaborada, porque tem pouco tempo que a máquina está aqui e nesse primeiro momento eu tenho que sentir muito e aprender muito ali quais são os ajustes que eu preciso colocar em cada recorte. Mas o software da X2 é um software muito intuitivo e tem me ajudado bastante a colocar ali as imagens que eu preciso, os recortes que eu preciso. Inclusive eu fiquei bem surpresa num primeiro momento que realmente se eu pegasse um PNG da internet e colocasse dentro do ambiente da X2 eu conseguiria gravar esse PNG. Foi uma surpresa, a gente fez esse teste em live, eu não estava esperando que fosse tão fácil, na verdade eu estava esperando dar errado, mas deu certo. E realmente cada momento que passa eu fico mais surpresa do quão simples é usar essa máquina. Nesse momento eu estou com um projeto em andamento com a máquina, eu estou fazendo esse projeto em live com vocês, então todos os dias aí às 8 horas da noite você pode entrar aqui no meu canal no YouTube para assistir e acompanhar a live também, esse desenvolvimento. O projeto que eu estou desenvolvendo nesse momento com a máquina é um molde extensio para passar a pasta de solda em 10 placas ao mesmo tempo. Eu estou pegando os arquivos de produção da minha placa de circuito impresso que eu gero no software de desenvolvimento da PCB e estou exportando esses arquivos para dentro do ambiente da X2 para fazer o corte e gravação. Novamente, eu achei que esse processo seria super complexo porque eu achei que os arquivos não iam se conversar. Novamente eu fiquei de boca aberta com a facilidade que está sendo de fazer todo esse processo. As maiores dificuldades que eu estou tendo com a máquina por enquanto é que nesse momento eu ainda não tenho espaço definido para ela aqui no meu laboratório. Na verdade, a gente está com um laboratório que está ficando pequeno, para o tanto que a gente anda bagunçando, para o tanto que a gente anda desenvolvendo, né? Então a máquina está dividindo muitos espaços aqui enquanto ela está em operação com a minha mesa com o computador, então está ficando um pouquinho apertado. E por conta dela ainda não ter esse espaço bem definido, eu ainda não consegui ajustar muito bem aonde que vai ser o espaço ali, a madeira de sacrifício que eu vou precisar colocar abaixo da máquina. Nesse momento eu estou improvisando com outro material que eu já tenho aqui, mas o ideal mesmo é ter um lugar fixo para a máquina para que a gente possa usar ela sempre que necessário e também ter ali a proteção necessária embaixo para não estragar nenhuma mesa. Logo nos primeiros dias que a máquina chegou eu enfrentei uma outra dificuldade, estava chovendo muito aqui na cidade e eu não conseguia abrir as janelas aqui do meu espaço para realmente fazer uma ventilação adequada para usar a máquina. Essa é uma máquina que ela tem o propósito de ser bem modular e de se adaptar a diferentes trabalhos e por isso ela é uma máquina bem aberta, é uma máquina que não tem o encapsulamento, ela não fica fixa em nenhum local e também não tem nenhuma capa protetora nesse momento. Logo de cara eu senti a necessidade da gente construir algum acessório ou obter algum acessório para conseguir fazer com que esses gases aí não fiquem circulando nesse espaço e trazer um ambiente de trabalho mais seguro e mais confortável também. Agora falando sobre a máquina em si, sobre o acabamento dela, o que eu achei, o que eu achei dos materiais e o que eu tenho para dizer para vocês é que assim, o acabamento ele é muito bonito, ele realmente é feito de um material muito premium, o que me surpreendeu bastante, logo que eu fui tirando da caixa todos os frames, eles são pesados, eles são bem construídos, a pintura é realmente muito bonita. Eu que gosto muito de ferramentas, de máquinas, esse tipo de coisa, eu fiquei muito feliz dela ser tão bonita assim, me encheu os olhos, sabe? E todos os materiais e acessórios que vieram junto com ela para realizar a montagem e acessórios para manutenção dela, como eu mostrei para vocês, são feitos de materiais muito bons, como por exemplo, olha só, esse aqui é o óculos de proteção. E é surpreendente assim, ele é um óculos muito bom, não é um negocinho meio descartável, sabe? Que vai quebrar a qualquer momento, é um negocinho muito bem feito, muito bom. Essas foram as minhas primeiras impressões com a máquina, eu queria apresentar ela para vocês, para que vocês entendessem também as possibilidades e os tipos de projetos que a gente vai conseguir construir daqui para frente. Saiba que agora a gente tem uma máquina dessa e que se quiser me mandar alguma referência para construção, é só entrar em contato e me mandar que eu vou amar receber outras referências, ideias, inspirações de projetos para a gente fazer com a nossa nova laser. Se você tem interesse em ter uma máquina de corte e gravação a laser, a X-Tool trabalha com diferentes máquinas para diferentes linhas e diferentes propósitos. Vale muito a pena conhecer as máquinas da X-Tool, eu estou bastante impressionada com o acabamento, com a qualidade das máquinas e com atendimento aqui no Brasil também. X-Tool deixou um cupom de desconto para você usar na compra das suas máquinas também, então eu estou deixando tudo aqui na descrição desse vídeo, todas as regras do desconto, o código do cupom, o site da X-Tool para você conhecer as diferentes máquinas. Se você entende que uma máquina como essa daqui vai fazer sentido para o seu trabalho, não tem momento melhor do que agora, né? Arranjei até cupom de desconto para você. Todos estão convidados a comparecer às nossas lives e acompanhar também o desenvolvimento do nosso projeto que a gente está fazendo, esse molde extensio usando a corte a laser. É isso aí, eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!